Nós vimos na matéria ali, doutor Gonzalo, são vários os riscos pela intoxicação por mercúrio. É mais perigoso em crianças ou adultos? É muito mais perigoso em crianças, inclusive em parturientes, porque ele contamina o feto no útero. E a criança nasce com problemas neurológicos que ela nunca vai recuperar. A gente condena aquela criança a uma vida inferior. É muito grave e isso não tem outro nome, sabe? Esses caras aí não gostam de falar em genocídio. Mas o que nós estamos fazendo na terra dos índios é genocídio, basicamente é genocídio. A exploração de ouro dentro dessas condições, nós estamos fazendo genocídio. E os mineiros que estão fazendo isso também estão passando por essa condição, porque eles estão vivendo até numa situação de maior exposição ao mercúrio por causa dos vapores do mercúrio. Agora, com certeza, o operador que está lá não é o responsável por aquilo. Ali tem gente que tem muito mais dinheiro por trás, que são os caras que são donos desse negócio. E os donos estão fora ganhando dinheiro às custas da vida dos mineradores e dos nossos índios, que estes totalmente prejudicados. E ainda por cima, a FUNAI não permite que a Fundação Oswaldo Cruz, que é um órgão do governo federal, entre na terra Yanomami para saber o que está acontecendo lá e proteger, tentar salvar minimamente os índios. Isso é inadmissível. Agora, isso é crime que tem que ser julgado lá em Haia, porque aqui no Brasil eu não acredito que seja julgado. É um absurdo barrar a entrada de médicos nessas tribos. Do governo, médicos do governo federal, da Fundação Oswaldo Cruz. Thaís, políticas ambientais para frear esse garimpo ilegal, poderiam contribuir para a recuperação econômica pós-Covid? Sem dúvida, Karen. Primeiro, existe uma clara má vontade do governo em relação a isso. Aproveitando que o doutor Gonçalo observou, esses não são garimpeiros, pé de chanelo, aqueles que viram com a bateia lá, não. Foram encontrados, segundo o Greenpeace, máquinas nessa região, máquinas caríssimas de 200, 300, 400 mil reais. E essas máquinas, elas não são compradas por garimpeiros pobres. Elas são de grandes organizações que fazem lobby junto ao governo para poder ter a vista grossa do governo e fazer o que eles fazem, que é garimpo ilegal, envolvendo pistas de pouso clandestinas. É tudo um retrocesso civilizatório tão grande que é espantoso. E sim, como você falou, é um retrocesso civilizatório, crianças morrendo por contaminação de mercúrio, 600 quilômetros de rios sendo contaminados por mercúrio. Isso é uma coisa que vai tomar as manchetes amanhã. As manchetes, não, um pé de página, porque isso já é nem mais novidade na Europa, mas certamente vai ter registros no exterior, certamente vai voltar a afugentar investidores que não vão investir num país que está indo na contramão da civilização. E daí, isso não afeta, então, só os índios, o que já é gravíssimo, a situação dos indígenas já é gravíssima por si só, mas é incrível e, lamentavelmente, isso vai acabar atingindo todos os brasileiros. Porque, como você falou, isso é o que mais hoje afugenta os investidores. E com a fuga de capital, a gente sabe qual que é o ciclo. O aumento da inflação, o aumento dos juros, o aumento do desemprego, inclusive aqui.